Autoridades, presentes, senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início ao lançamento da Frente Parlamentar em defesa do serviço público e das empresas públicas. A presente frente originou-se do ato da presidência número 023, de 13 de fevereiro de 2023. Sendo que a coordenadoria dos trabalhos é do primeiro subscritor, excelentíssimo deputado estadual, Fabiano da Luz. Integram a presente Frente Parlamentar como membros os deputados Padre Pedro Baldiceira, Rodrigo Minoto, Neudi Sareta, Luciane Carminati, Marquito e Doutor Vicente Caropreso. A instalação da Frente Parlamentar tem o objetivo de estabelecer um diálogo permanente entre os trabalhadores, o Parlamento e a sociedade que seja capaz de munir as deputadas e os deputados da Assembleia Legislativa com as informações necessárias em favor da ampliação do investimento e, consequentemente, da qualidade dos serviços públicos em Santa Catarina. Este diálogo parte da compreensão de que os serviços públicos são feitos por pessoas cujos direitos precisam ser respeitados, pois é por meio das trabalhadoras e dos trabalhadores da saúde, da educação, da segurança, da limpeza, entre outros, que a dignidade da maior parte da população é garantida também. Por fim, a Frente Parlamentar precisa ser um espaço permanente de combate aos mitos e preconceitos formulados contra o serviço público e aos trabalhadores de todo o setor, pois, como mostram os dados que serão apresentados aqui no dia de hoje, pelo DIESE, o Estado não está quebrado, a estrutura estatal não está inchada e a esmagadora maioria da força de trabalho no serviço público não recebe altos salários. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas, aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Fabiano Dalluz. Excelentíssima senhora, membro da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas, deputada estadual Luciane Carminati. Excelentíssimo senhor, membro da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas, deputado estadual Marquito. Senhora presidente da Confederação Nacional dos Servidores Municipais, Confetã, Juscelia Vargas. As autoridades, fiquem à vontade para ocuparem seus lugares. Nós ainda registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram junto ao nosso cerimonial. Senhora presidente da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Santa Catarina, FETRAN, Sueli Adriano. Senhor presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o Sindalesc, Alexandre Melo. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Sintrafesc, Dernio Antônio Filipe. Senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, Sintesp, Marlete Aparecida Gonzaga. Registramos também a presença do senhor presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde, Sindsaúde, Jason Stein. Senhor presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas de Santa Catarina, Sintagre, Antônio Tiago da Silva. Senhor presidente do Sindicato dos Servidores do Ministério Público de Santa Catarina, o SINP, Marcos Vinícius Rocha. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Federais de Santa Catarina, Sintrafesc, Lírio José Tel. Senhor presidente do Sindicato dos Trabalhadores Federais de Santa Catarina, Senhora diretora jurídica do Sindicato dos Auxiliares Periciais da Polícia Científica de Santa Catarina, SINPCI, Glaciela Silva. Registramos também agradecemos a presença do diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma e Região, Marcionei Fernandes. Senhora diretora de comunicação do Sindicato dos Eletricitários da região de Florianópolis, Sinergia, Caroline Camargo Borba. Senhor representante do Sindicato dos Servidores da Universidade Federal da Fronteira Sul, Túlio Vidor. Senhor assessor parlamentar Murilo Perdona, Neste ato representando o gabinete do excelentíssimo deputado estadual Neudir Sareta, Membro desta Frente Parlamentar. Registramos também a presença do assessor parlamentar Rodrigo Sampaio, representando, Neste ato, o gabinete do excelentíssimo deputado estadual, repórter Sérgio Guimarães. Senhora presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José, Sintrã, Jumeri Zanetti. Senhor secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores de Água e Esgoto e Meio Ambiente de Santa Catarina, Mearc Rafael Batista. Senhor presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Mateus Graoschi. A Assembleia Legislativa também registra, agradece da senhora a presença, da senhora coordenadora-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina, Giana Carla Laikovski. Do senhor vice-presidente do Sindicato dos Eletricitários do Norte de Santa Catarina, o Sindicato dos Trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, senhor coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Assessoramento, perícia, pesquisa e informação de Santa Catarina, senhor Daniel Nunes das Neves. Presidente do Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Administração, senhora Adriana Rorig Vieira. E também registramos e agradecemos a presença do senhor superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de Santa Catarina, José Fritsch. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento iniciamos os pronunciamentos da mesa, convidando o excelentíssimo senhor coordenador desta frente parlamentar, deputado estadual, Fabiano da Luz. Eu quero cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes, todas as lideranças, agradecê-los por esse engajamento, envolvimento, comprometimento com o serviço público de Santa Catarina, cumprimentar os meus colegas que aqui estão, a deputada Luciane, que é nossa parceira e amiga, que a gente divide muitas lutas, o deputado Marquito, que veio para somar conosco nesse mandato, na defesa do serviço público, justificar aqui alguns deputados que também estão fazendo parte da frente, mas não conseguem estar presentes nesse momento. O doutor Vicente, inclusive, mandou recado agora, que está em atendimento. Mas dizer a todos vocês que nós criamos a frente no mandato passado, justamente com o medo que todos nós tínhamos de como é que estaria o serviço público contemplado pelos governos que haviam sido eleitos. E, ao mesmo tempo, nós tivemos um dos maiores desafios, enquanto servidores, que foi enfrentar uma pandemia, e nós só conseguimos superá-la graças ao setor público, ao serviço público, ao que foi prestado à sociedade. E provamos ali a importância do setor público na vida das pessoas. Conseguimos ter alguns avanços, de sentar com o governo, inclusive, Leandro, com a própria direção da Celesc, que o governador, com o sindicato, discutir a permanência da Celesc pública, já que havia um receio de que poderia vir uma privatização. Na revisão da Previdência, nós tivemos algumas poucas vitórias, mas tivemos uma grande derrota em algumas votações, e ficamos só em nove deputados votando a favor do serviço público, do servidor público, do aposentado. E isso mostrou o tamanho do desafio que nós temos em continuarmos juntos defendendo a luta do serviço, da qualificação, da valorização, do respeito ao servidor, ao serviço público, às empresas públicas. E por isso que nos reunirmos hoje aqui ou nesse momento e dar mais um pontapé no fortalecimento dessa nossa luta, ela é importante porque, ao mesmo tempo que nós estamos percebendo que no governo federal, e o presidente Lula já diz que terminou as privatizações, nós temos algumas ameaças no estado de Santa Catarina e a gente precisa estar sempre atento, vigilante, unido e combativos. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu sei que a gente vai ter mais pontos para conversar, mas agradecer mais uma vez a presença de todos e dizer que essa caminhada, ela continua com muito mais força graças ao empenho de cada um de vocês nos ajudando nessa luta. E a Assembleia Legislativa tem, sim, um comprometimento com o serviço público e eu tenho certeza que, nesse momento, a Assembleia não vai faltar a responsabilidade de estar conosco na defesa do serviço público em Santa Catarina. Um grande abraço e obrigado a todos. Para fazer uso da palavra, neste momento, convidamos a excelentíssima senhora, membro da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e das Empresas Públicas, deputada estadual Luciane Carminati. Boa tarde. Boa tarde. Todos alimentados já? Quem ficou aqui sentadinho, comportado, não pegou o café lá, né? Brincadeira, fiquem tranquilos que tem uma fartura. Eu brinquei, Fabiano, que nem parecia coisa de sindicato. Como assim? Um café desse? Mas boa tarde a cada um, a cada uma. Eu quero cumprimentar aqui o meu colega, o deputado Fabiano, parabenizá-lo pela constituição dessa frente tão importante e tão necessária. Cumprimentar o Frit, é muito bom ver o nosso companheiro assumindo o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já coloquei na agenda, segunda-feira, discutir as propostas para o MDA, né? Que bom. Isso que é pensar um governo com a participação. Já entra e já abre um diálogo para ouvir quais são as ações que ele, nessa função, deve conduzir à frente desse ministério. Então, desejo aí todo o sucesso do mundo. Cumprimentar também o Marquito, nosso colega, grande parceiro. Eu estava brincando com ele ali sentado. Marquito, sempre nós, né? Sempre nós, os mesmos. Só muda as cadeiras. Estamos sempre juntos, se revezando nas trincheiras. E a nossa companheira, Juscelia, parcerona aí da luta sindical, em ter o nome de todos os sindicatos aqui representados, os que estão uniformizados e os que não estão. Deixar um abraço forte. Eu quero... Primeiro, eu acho que, quando a gente olha para o momento em que estamos vivendo agora, e eu fui servidora pública quase a metade da minha vida. Primeiro contratada, depois concursada. E eu vivi na pele muitos dos dramas que muitos aqui vivem e discutem. Eu, inclusive, cheguei ao ponto de pedir demissão de um concurso público, depois de décadas, pela perseguição que o prefeito fez a mim. Chegou uma hora que eu disse, chega, eu não vou passar fome, eu vou me virar, mas eu não vou andar de joelho para esse cara. Quantos servidores têm essa condição de fazer isso? E quantos gostariam de fazer porque não aguentam o assédio que têm? Então, a gente enfrenta o assédio, a gente enfrenta governos que entram e olham para o servidor com a metralhadora na cara, no sentido de ser o inimigo, e encontra em todos os momentos as formas de destruir a carreira, a perspectiva futura. E nós temos governos que querem acabar com o serviço público. Então, a gente passou por um processo eleitoral recentemente, e eu tenho usado a seguinte metáfora. É como se a gente estivesse na UTI, com hemorragia grave, quase morrendo. Com a eleição do ano passado, nós estancamos a hemorragia, saímos da UTI, mas o paciente ainda não teve alta. Por que não teve alta? Porque todos vocês sabem aqui o quanto nós tivemos precarização do serviço público nesses últimos anos. quantas categorias que se aposentou muito mais do que se fez concurso? Quantos que estão esperando reajuste? Aumento real nem se fala. Quantos que esperam ter uma perspectiva de valorização dos quadros, inclusive assumindo lideranças em setores? As mulheres que não podem alcançar postos de liderança. Então, eu diria que a gente tem tanto desafio, tanto desafio, que é por isso que o paciente ainda não teve alta. E eu quero lembrar para quem está muito tranquilo, Frit, que agora elegemos o novo governo. Agora vamos fazer a conta de 513 deputados. Quantos são comprometidos mesmo com o serviço público? Nós podemos chegar a uns 140. São 513. Tem 400 que, se puder fazer terceirização adoidado, e, se puder passar tudo para a iniciativa privada, vai fazer. Então, essa luta não é permanente, ela não é pontual, ela é permanente. Às vezes, olhamos para as leis, vivemos muito isso aqui. Nossa Constituição de 88, um marco, Constituição cidadã. Quem disse que o que está lá na Constituição é cláusula pétrea? Quem disse? Tem que vigiar e orar, mais ou menos assim. Aquele versículo bíblico. A gente tem que estar muito acompanhando, muito ciente, e cuidando muito para a gente não perder o que a gente conquistou. Então, se com lei é difícil, imagine sem lei. É quase impossível a gente avançar. Então, eu estou aqui para dizer que não tenho dúvida nenhuma de que a gente precisa do serviço público, e, se a gente fizer um estudo hoje, não tem um país desenvolvido no mundo, em qualquer região que a gente olhe, países mais desenvolvidos, menos, onde se abriu mão do papel do Estado. Não tem. Porque, na hora H, vamos dar o exemplo aqui da questão da água e do saneamento. Quem é que faz saneamento e leva a água, se não for para ter lucro? O que eu ganho com aquele município que é desse tamanhinho? Então, eu não ganho nada levando água ou saneamento naquele município. Isso é a lógica privatista. Por isso que tem que ter Estado. Porque o cidadão que mora nesse município pequeno tem o mesmo direito quanto o outro, que é do município grande, que a receita é maior. Então, a gente precisa ter esse olhar também no sentido de que o Estado é o grande e pode ser o grande indutor do desenvolvimento. Então, tendo Estado, tendo serviço público de qualidade e tendo servidor público. É esse tripé que a gente precisa garantir. Então, Fabiano, eu estou aqui para somar. Eu vou dizer o que eu falei no meu gabinete quando os sindicatos vieram me procurar para assinar. Eu sugeri, inclusive, que a gente fizesse um planejamento. Porque, senão, aqui dentro, a gente vai sendo pautado por uma série de coisas no dia a dia. Então, a gente precisaria planejar o que nós vamos fazer esse ano. que encontros, que temas, que projetos de lei, que discussões, que aí eu também acho que a gente consegue dar uma musculatura e a gente não se empolga só no lançamento. A gente se empolga no lançamento e depois a gente continua para a gente chegar em algum lugar. Então, quero agradecer a oportunidade e dizer que estamos juntos nessas batalhas todas. Um grande abraço. Muito obrigada. Senhoras e senhores, a Assembleia Legislativa ainda aproveita para registrar e agradecer a presença da senhora presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Santa Catarina, CUT, Ana Júlia Rodrigues. Registramos também a presença do presidente da AFALESC, Walter Damasco. Do diretor do Sinti, Aldoir Kremer. Senhoras e senhores, damos sequência aos pronunciamentos da mesa, convidando o excelentíssimo senhor membro da frente parlamentar em defesa do serviço público e das empresas públicas aqui na Assembleia Legislativa, deputado estadual Marquito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora é a noite. Passou das seis horas, né? A Lu falou tarde, agora a gente já passou para a noite. Então, quero aqui, inicialmente, convimentar o deputado Fabiano da Luz pela proposição, mas também pela continuidade desse espaço parlamentar, dessa frente que já foi instalada na legislatura passada e que dá continuidade num momento tão importante. Quero cumprimentar também a Juscelia, que representa aqui todos os sindicatos, os trabalhadores e trabalhadoras organizadas nesse Estado e também nos seus municípios e nos organismos federais. quero dar um abraço aqui no Frite também, desejá-lo muito trabalho, muita força para reestruturar o MDA que foi extinto e que agora retoma nesse governo. E cumprimentar a minha querida deputada Luciana Carminati, que é companheira também de muitas outras lutas. Eu quero dizer, inicialmente, que o nosso mandato também vem de uma construção, desde o mandato de vereador na Câmara Municipal de Florianópolis, onde a gente, quando ingressou nessa atividade parlamentar, foi pego de surpresa com o pacote de maldades onde o principal ataque era o serviço público municipal naquela ocasião, em 2017, pelo então prefeito Jean Loureiro, na sua reforma administrativa. E, desde aquele momento, a gente se estruturou dentro do mandato para ter como uma pauta principal a defesa dos serviços públicos. Entendendo e compreendendo que é somente ou através do serviço público que a gente garante direitos de forma universal para a população. Porque a gente vivenciou muitos ataques de terceirização, de privatização na saúde, na educação, na limpeza urbana, no saneamento. E a gente percebeu que a cada ataque desse diminuía justamente o acesso e a garantia desse direito para a população na base. e, mais do que isso, a gente também vem acompanhando todo esse processo de assédio moral sobre os servidores e os trabalhadores do serviço público. Desmoralizando, desqualificando a cada processo de greve, a cada processo que a gente passa de tentativa de terceirização, o ataque é direto naqueles trabalhadores e trabalhadoras da ponta. Então, a gente tem a certeza que esse espaço parlamentar é um espaço fundamental para a gente encarar, para a gente encarar de forma organizada e estruturada e, principalmente, como o deputado Fabiano da Luz falou, principalmente com o apoio da Assembleia Legislativa diante do cenário já colocado nesses meses iniciais do atual governo estadual, que já apresentou declaradamente que não vai chamar os concursos públicos que foram definidos para o chamamento a esse ano, que já se colocou declaradamente sobre a falta de um espaço de diálogo e de interlocução com as estruturas sindicais no debate sobre as condições de trabalho. Então, com certeza, a gente terá aqui nesse espaço um espaço de diálogo, de interlocução e de articulação interna dentro da Assembleia Legislativa, que é o que nós precisamos estabelecer. Quero dizer também que esse momento, ele precisa, concordo com a deputada da Luciana Carminati, a gente fazer um planejamento no mínimo estratégico para tocar a agenda que a gente tem aqui dentro da Assembleia, mas também tocando uma agenda de um esforço para uma interlocução com o poder público e com o poder executivo do Estado de Santa Catarina. Acho também que a gente vem recebendo, deputado Fabiano, algumas denúncias já sobre também o enfraquecimento do serviço público municipal em muitos municípios catarinenses. a gente tem chegado para a gente, ontem mesmo recebi um atendimento de uma servidora de um órgão ambiental de um município do sul do Estado, quero preservá-la aqui para não deixar tão exposta, mas justamente demonstrando o quanto a gente vem enfraquecendo. E eu que venho da área ambiental, a gente vê um desmonte muito significativo nos órgãos ambientais municipais e estadual, e isso tem uma consequência trágica para as próximas e futuras gerações, especialmente na questão da proteção ambiental. Então, quero aqui dizer que nosso mandato está organizado para isso, a gente tem a Carlinha, a Carla Ribeiro, que é uma servidora que tem a agenda do serviço público como uma agenda prioritária e quero dizer que a gente vai estar atuando também de forma coordenada e colegiada neste espaço parlamentar, nessa frente, para que as pautas também venham organizadas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Parabéns pela luta de vocês, a gente se encontra não só aqui, a gente se encontra em muitas manifestações, muitos atos, muitas lutas aí na rua e quero agradecer e parabenizar as estruturas sindicais que ainda conseguem garantir as nossas mobilizações de rua, que é fundamental e quero dizer que vocês podem contar muito com o nosso mandato neste espaço parlamentar e também no nosso mandato para essa luta. Estamos juntos aí. Parabéns. Para seu pronunciamento, nós convidamos a senhora presidente da Confederação Nacional de Servidores Municipais, Confetã, Juscelia Vargas. Boa noite aos companheiros e companheiras presentes de todas as entidades que compõem o Fórum Catarinense de Defesa do Serviço Público. Boa noite à deputada Luciana e permita cumprimentar o primeiro deputado que é a deputada que está na mesa, ao deputado Fabiano, ao Marquinho, meu querido Filipe. Que bom tê-lo aqui e saber que está iniciando um importante trabalho aí no nosso Estado. E quero dizer, deputado, esta frente vai ter trabalho. Muito trabalho. O Fórum Catarinense de Defesa do Serviço Público é importante dizer que nós não temos um coordenador, uma coordenadora, um presidente, uma presidenta. Este Fórum é composto por várias entidades do setor público municipal, estadual e federal do nosso Estado. Porque nós entendemos que a política pública, o serviço público e o servidor público é ele quem materializa o papel do Estado enquanto direito lá na ponta. Somos nós, os servidores públicos, que tornamos real a saúde, a segurança, a educação, a assistência, lá na ponta. Então, esse Fórum que tem nos últimos anos se reunido muito, trabalhado muito, intensamente, tivemos uma luta, fomos protagonistas no Estado de Santa Catarina a nível nacional, inclusive na luta contra a PEC 32. do Fórum. Então, essas entidades que tem a experiência de representar o Fórum, qualquer companheiro ou companheira que está aqui poderia estar aqui falando em nome do Fórum, porque nós nos reunimos frequentemente para dialogar sobre isso. E a gente vê, às vezes, o país, o Estado, como quando passa um tsunami, um terremoto que fica destruído, e para reconstruir um país, um Estado, a gente reconstrói a partir da política pública, do serviço público. E não tem como garantir serviço público de qualidade à população com ataque tão pesado aos servidores públicos como a gente vem sofrendo nos últimos anos. Nós não temos concurso público, nós não temos respeito aos pisos que a gente conquista e os pisos sejam da enfermagem, seja o piso do magistério, seja dos agentes comunitários de saúde e de endemia, eles não vêm para beneficiar um servidor, eles vêm para beneficiar a população. Então, esta frente que se inicia hoje com o Fórum tem uma tarefa fundamental de a gente manter o nosso diálogo, acho que o planejamento é importante, nós nos colocamos à disposição porque a gente tem pautas emergenciais como a questão que a gente traz aqui que é a revogação dos 14%, que é um assalto no bolso dos aposentados e pensionistas, fazer política pública ou fazer política, não digo nem a política pública, com o dinheiro dos outros é muito fácil, agora é preciso ter coragem para enfrentar uma justiça fiscal e não um ajuste fiscal que esse Estado quer fazer um ajuste dando 40 bilhões de isenção enquanto quer tirar dos aposentados que isso daria para recuperar aí os 14% na deputada pelos próximos muitos e muitos anos. Então, nós temos isso, que foi uma pauta trazida no dia 8 de março aqui por mais de mil servidores, né, capitaneados pelo CINTI, aqui o Estado, a maioria dos servidores do Estado, aposentados, trouxeram muitas assinaturas, mais complementos das assinaturas, o fórum visitou todos os gabinetes, todos os deputados e deputadas, é importante que fique gravado que os deputados que foram reeleitos tenham a oportunidade de devolver aos aposentados aquilo que lhe foi tirado do ano passado, tenham uma oportunidade de recuperar a dignidade de quem representa esse Estado e aos novos eleitos e eleitas que saibam que não foram eleitos pela base da pirâmide que são quatro ou cinco pessoas porque num país que tem uma pirâmide tão desigual onde duas ou três pessoas estão no topo e a grande maioria está na base, tem muito trabalho a fazer. Não dá para privatizar, para terceirizar que é um caminho para a corrupção e eu digo isso sem medo de errar porque eu ando nesse país inteiro aí nos municípios e tenho visto exemplos infelizes de privatização, terceirização, quartização, deputado, que é um caminho para a corrupção e a corrupção não vem de servidor efetivo, não vem de servidor concursado, vem de empresas e vem de cargos comissionais na sua grande maioria. Então não é verdade que somos nós que damos, que somos os responsáveis por acabar com o Estado. Então nós temos tarefa, nós temos a revogação desses 14% aqui no Estado, que não é só para o Estado, porque vários municípios que têm regime próprio também implementaram esse roubo, esse assalto no bolso dos aposentados e aposentadas e pensionistas. Então é preciso sim encampar essa luta como emergência, é preciso sim encampar a luta da enfermagem, do piso da enfermagem, porque eles querem aplausos, sim, querem ser anjos, sim, mas são profissionais que salvaram vidas e que têm que ter respeito, que têm que ter carreira, que têm que ter concurso público. É preciso respeitar o magistério. Gente, segurança pública não é botar uma pessoa armada na frente da escola. É muito maior do que isso. É falar de educação, de respeito, liberdade de cátedra. É falar que as famílias, é preciso, deputado, que essa frente implemente uma grande campanha de participação da comunidade escolar dos pais, de debate, de palestra, de seminário, da responsabilidade familiar, do que estão fazendo os seus filhos em casa, do fascismo que está sendo implementado nas nossas famílias, que estão na frente dos computadores todos os dias. Então, falar em segurança pública não é botar gente armada na escola, minha gente. É botar-se educação de qualidade, da creche ao ensino superior, formação continuada, concurso público, salário decente, carreira. Então, nós temos muitas pautas para serem encampadas por essa frente. Neste momento, trazemos a necessidade deste projeto que o deputado Fabiano colocou aí, que é a revogação dos 14% que foi implementada e acompanhada por vários deputados e deputadas. Temos o compromisso do presidente dessa casa de fazer andar nas comissões. Então, nós, do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, nos colocamos à disposição. Todos os sindicatos, todas as entidades estamos à disposição para estar nas ruas, nas praças, nos locais de trabalho, aqui na Assembleia, com as nossas bases para aquilo que é necessário. Nós temos um Estado rico, um Estado que tudo que se planta nasce, colhe. Nós temos exportação e importação. não é possível que parlamentares e governadores não olhem para esse Estado com o olhar de quem pode fazer esse povo um pouco mais feliz, não tirando das nossas costas, mas tirando daqueles que muitos já ganharam nesse Estado. Estamos juntos, juntas, para reconstruir um Estado, para fazer desse Estado um Estado de verdade bom para se viver, que hoje não é. Ele é mito. Não é verdade que aqui é o melhor Estado para se viver, muito pelo contrário. Aqui tem racismo, tem machismo, tem homofobia, tem dificuldade no serviço público, tem muita coisa para avançar. Então, parlamentares, não só os três que estão aqui, venham para a luta. Vocês não foram eleitos pelo topo, vocês foram eleitos pela base. Obrigada. Senhoras e senhores, nós convidamos para seu pronunciamento neste momento o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de Santa Catarina, senhor José Fritz. Boa noite. Depois desta aula, fiquei muito feliz de poder ouvir tudo isto, porque isso engrandece a alma da gente, faz com que a alma da gente se torne forte, porque nós temos muitos desafios pela frente. Mas acho que a construção desse processo que vocês estão fazendo aqui, deputado, deputada Luciane Marquito, eu acho que é um processo de retomada de muitas lutas que a gente já fez e que nos últimos anos nós tivemos uma rasteira atrás da outra. eu acho que isto é muito importante que esteja acontecendo neste momento, num momento ímpar, dá para se dizer, da política brasileira, porque a disputa foi muito apertada e aqui em Santa Catarina a disputa foi desigual de uma maneira brutal. Eu quero dizer para vocês, eu assumi, estão chamando de superintendente, mas agora é coordenador geral do Ministério do Desenvolvimento Agrário de Agricultura Familiar do Estado de Santa Catarina. Eu assumi, na semana passada, atuei sozinho lá. Não tem mais ninguém. Porque o governo passado, desde o Temer, eles foram desmontando tudo aquilo que era estrutura política de organização para fazer com que o povo pudesse ter resultados, benefícios, fazer a vida melhorar desse povo todo, tanto da cidade como do interior. então vocês imaginam como é que eu estou, não é, Luciano? Então, este quadro, esse quadro, nós vamos reverter ele. Nós vamos superar todas essas dificuldades. Já começamos, quando fui prefeito, eu comecei lá, a prefeitura que estava mais destruída de todas, a prefeitura de Santa Catarina. E nós reerguemos e fizemos tudo o que a gente fez. Depois fui na pesca, a mesma coisa, começamos do zero. Agora estou no MDA aqui em Santa Catarina, começando do zero de novo. E a minha experiência, a minha energia, a minha vontade é muito grande para poder ajudar o povo catarinense nesta adversidade que nós vivemos. Temos um governo federal caminhando para uma direção e temos um governo de Estado que continua teimando com metralha na mão, viram a foto? Metralha na mão, ainda fazendo aquilo que, na regra geral, já devia ter sido abolida na luta política. só que nós precisamos fazer um trabalho nosso, que eu acho que é um pouco essa onda de ódio. Nós precisamos rebater essa onda de ódio com solidariedade, com fraternidade, com caridade, com reconhecimento das pessoas, sem preconceitos, porque assim a gente constrói o que é uma cidade mais pacificada. lembra o Luciano enquanto estava na prefeitura? Nós tivemos lá vários problemas, a gente, você estava na Secretaria de Educação, começamos lá pela Secretaria de Educação criar toda uma mentalidade das crianças sobre a paz, a não violência, o amor, chamada cidade educadora, era o nosso lema. Então, acho que isso a gente precisa fazer no serviço público em tudo que é lugar que a gente vai. Andar de cabeça erguida, andar com sorriso, mesmo que a situação seja difícil, mas passar esperança para as pessoas que vêm procurar a gente. Porque acho que esse é o nosso papel, esse é o papel do servidor público. E eu, eu nunca fui servidor público, mas fui sempre um grande defensor da causa pública. Não há setor privado que consegue fazer o que hoje o setor público faz. Não tem. Mas se imagina na pandemia toda essa estrutura nossa tivesse no setor privado, tinha morido um milhão de pessoas. Então, e vai na educação a mesma coisa, vai nos outros setores, tudo a mesma coisa. É o setor público que faz a diferença e isso se faz com os servidores valorizados. Tem que lutar. Acho que lá no MDA, nós vamos lutar para recuperar tudo aquilo, como em qualquer outras áreas do governo. Mas eu digo para vocês, com muito trabalho, muita dedicação, muita vontade, muita coragem e, acima de tudo, fazer tudo com alegria, porque eu acho que este é um momento importante. Nós estamos começando a vencer o ódio. Nós estamos começando a derrotar o preconceito. Nós estamos começando a derrotar as palavras impróprias colocadas por autoridades em momentos que não deviam nem estar falando. Então, por isso, meus amigos, companheiros e companheiras, vão para frente. A luta é grande, mas a fibra que a gente tem hoje para lutar no Brasil inteiro, ela é muito grande para fazer com que este país volte a ser um país onde o povo possa dizer nós somos um país de povo feliz, povo realizado, como nós éramos no tempo aí do governo Lula e do governo Adilma. Grande abraço para vocês e parabéns, deputados, por esse trabalho. Vamos lá. Teimosia e luta para a frente. Obrigada. 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 Nós agradecemos a todas as autoridades constituídas à mesa. Convidamos para que ocupem lugar no auditório, lugar que será providenciado já já para os senhores e senhoras, para assistirem à apresentação. muito bem, senhoras e senhores, dando sequência a esta solenidade. Nós convidamos neste momento para falar um pouco do Atlas do Serviço Público em Santa Catarina, a representante do Diese SC, senhora Tamara Simeon Lopes. e agradecemos Obrigada. 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 Está bom. Deixa eu abrir um pouquinho. Para conseguir ver. Obrigada. 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 Boa noite. Boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentar, começar pelo deputado Fabiano da Luz, que é o gabinete que está instalando essa frente parlamentar. Também a deputada Luciane Carminati, que está aqui presente, o deputado Marquito, Juscelia, da Confetam, representando os servidores públicos, e o superintendente, então, do governo federal, o ex-ministro Fritsch. Bom, a gente está aqui hoje para falar do Atlas do Serviço Público, que foi um trabalho que o GES realizou em 2021 e partiu, então, de uma demanda das entidades sindicais num momento de intensos ataques contra os serviços públicos. um momento em que se acentuou, então, a necessidade do movimento sindical de expor de informações que confrontassem uma série de mitos que são criados em torno dos serviços públicos e da situação dos servidores públicos, especificamente. Então, eu vou passar aqui as entidades financiadoras, mas foram três entidades, elas estão aqui, os seus nomes estão contidos também dentro do Atlas. E, passando, então, para a parte da metodologia. Então, foi um trabalho realizado em 2021, a gente já tinha um diagnóstico prévio baseado no conhecimento sobre a situação média dos servidores públicos a nível nacional e também sobre orçamento público. Então, o que o Atlas faz é reunir uma série de informações que organizam diversas bases de dados e realiza comparações possíveis entre o nível regional, nacional e até mesmo internacional. E, através dessas comparações, é que a gente vai aferir, a partir de dados, que a realidade de Santa Catarina é muito diferente do que geralmente se imagina quando a gente pensa em participação do serviço público, tanto da população quanto na população ocupada. Então, o Atlas foi organizado em formato de eixos para que as informações partissem do concreto. E, para isso, a gente colocou perguntas de uma forma provocativa e proposital para responder a esses mitos que são criados em torno do serviço público. Então, a gente, com o Atlas, consegue mostrar que não existe um inchaço de pessoal no serviço público, que é ali a primeira pergunta, se existe um inchaço de pessoas no setor público em Santa Catarina. A gente vai mostrar, então, com base em dados, que não. Se os servidores públicos são privilegiados, também a gente vai tratar desse assunto e sobre o Estado estar supostamente quebrado. Então, adiantando as conclusões, o que nós vemos, a partir, então, dessa pesquisa que se consolida em 153 páginas, é que a produção é crescente de riqueza em Santa Catarina, como foi dito antes. O Estado de Santa Catarina é um Estado rico, mas a sua distribuição não está concentrada no setor público e nem privilegia os servidores. E nós poderíamos elevar os indicadores sociais, melhorando, então, a distribuição dessa riqueza, que não condiz atualmente com o nível de gastos estatal permitido. Também não há inchaço de servidores públicos em Santa Catarina. Pelo contrário, o quantitativo é insuficiente para atender ao crescimento populacional e também nós estamos abaixo da situação do Brasil e de quase todos os países da OCDE. E a situação também dos servidores não pode ser generalizada como se fosse uma classe de privilegiados, como a propaganda ideológica em favor do Estado mínimo apregoa. O que nós temos, na verdade, é uma heterogeneidade remuneratória e de quantitativos de vínculos por níveis e esferas de governo. E, olhando esses dados, a gente afere que a maioria esmagadora dos servidores não recebe sequer o salário mínimo necessário, que é calculado pelo DIES e foi até divulgado ontem, o último dado, cerca de R$ 6.500. A gente vê que a maioria dos servidores não ganha acima disso. E, apesar da maioria dos servidores terem ensino superior completo, serem, então, uma força de trabalho mais instruída, em média, do que a gente vê no conjunto do mercado de trabalho. Bom, e aí, sobre o orçamento público, aqui se fez necessário um olhar sobre o ano de 2022, porque, quando a gente fez o Atas, a gente olhou para o ano de 2020, que foi um ano que houve produção de superávit orçamentário, foi quando o governo gastou menos do que ele poderia, do que havia de autorização, de dotação orçamentária, foi, então, um ano positivo do ponto de vista fiscal. Mas a gente vê que, no ano de 2022, isso muda. Então, a gente tem que fazer aqui um esclarecimento. Então, será que, do dia para a noite, o Estado quebrou? Na verdade, não. O que a gente tem é que, em 2022, foi produzido um resultado deficitário. Ou seja, o governo de Santa Catarina gastou, teve uma despesa superior à sua arrecadação naquele ano. Mas havia um superávit já de anos passados que o governo utilizou para financiar esse déficit. Então, não tem uma situação estrutural de problema de finanças públicas. O que a gente tem, na verdade, é que o ciclo político acaba impactando nas finanças públicas. Então, nós temos o ciclo político sendo um fator decisivo nos últimos anos para que, quando se está distante do período eleitoral, se acumule superávit. E aí se também faça ajustes fiscais. E, quando se aproxima, então, um momento mais oportuno, do ponto de vista político, então se gasta esse recurso que foi economizado em anos passados. Mas, então, trazendo aqui para... Aliás, só para ferir, em 2018 aconteceu a mesma coisa. Foi registrado um déficit de R$ 1,19 bilhões. Desculpa, R$ 1,19 bilhão milhões. E isso foi financiado com superávit financeiro de anos anteriores. Em seguida, as finanças se recuperaram. E recuperaram, inclusive, o superávit que foi gasto. Já agora, em 2023, que nós já temos informações disponíveis, o governo de Santa Catarina, ele obteve R$ 1,7 bilhões, R$ 1,7 bilhão milhões de superávit orçamentário. Mas, mesmo com essa produção de superávit, não cumpriu os mínimos constitucionais em saúde e educação. Então, na saúde, que tem que aplicar 12% da receita de impostos, foi aplicado 10,32%. E, na educação, que tem que aplicar 25% no mínimo, foi aplicado apenas 19,68%. Então, isso que é importante a gente esclarecer, mais do que um discurso se o Estado está ou não quebrado, mas sim as responsabilidades que se deixam de cumprir, muitas vezes, e usando de cortina de fumaça, uma suposta situação ruim de finanças que não condiz com a realidade, porque o Estado esteve acumulando superávit em 2020, 2021, e financiou esse déficit do ano passado, e esse ano deve acumular mais superávit, até pelas medidas que foram anunciadas pelo governo do Estado, com o programa de ajuste fiscal, que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Então, esse é o guia do Atlas. E a gente, então, se questiona o que mudou de lá para cá. Porque, quando o Atlas foi feito, a gente estava no meio de uma reforma administrativa, lidando, então, com uma avalanche de críticas aos serviços públicos e desinformação, sobretudo, e também em meio à vigência do teto de gastos, que foi implementado em 2017, sufocou o orçamento da União, impediu que o Estado realizasse investimentos que serviriam para aquecer a economia. Então, a economia afundou nesses anos todos em que o gasto esteve congelado e deixou de gerar, então, renda para o setor privado, porque é isso que se esquece, muitas vezes, dos defensores do salário mínimo, que, quando o Estado gasta, quem recebe, então, quem utiliza os recursos é o setor privado da economia. São contratos que o Estado faz com a iniciativa privada, são salários que são pagos para as famílias. E passado, ali o teto de gastos, que agora já vai ser substituído, foi rompido diversas vezes ao longo desses anos. A reforma administrativa também agora já deixada de lado, já não é a agenda do governo federal, mas o contexto que o Atlas foi concebido se mantém relativamente atual, porque a administração do Poder Executivo Estadual aparece mais inclinada a uma continuidade da agenda que orientou o desmonte dos serviços públicos nos últimos anos do que a favor de uma agenda de investimento e desenvolvimento. E isso se mostra, então, como já citado no PAFIS, que é o Programa de Ajuste Fiscal de Santa Catarina, que suspendeu mais de 1.300 nomeações de servidores e realização de novos concursos públicos, apesar de Santa Catarina ter um contingente de servidores insuficiente para atender o crescimento populacional. E, já a nível federal, além do fim do teto de gastos e o encaminhamento para que se tenha um novo arcabouço fiscal, a gente também tem a aplicação de reajuste linear a todas as carreiras federais, mas que ainda não repõe as perdas inflacionárias na maioria dos casos. Então, essa situação que a gente tem agora é um pouco distinta do que a gente viu ali quando o Atlas foi... o que a gente estava vivendo quando o Atlas foi produzido, mas ainda muito daquela época permanece. Então, a gente começa, então, pela questão do PIB, que é a produção de riqueza, o indicador relevante para o planejamento de políticas públicas. E aí a gente vê, então, que o PIB de Santa Catarina, a partir de 2002 até 2018, que são os dados fechados, ele cresceu mais do que o PIB brasileiro. Aqui em Santa Catarina, mais do que dobrou, enquanto no Brasil o crescimento foi de 76%. Então, com isso, a Santa Catarina ampliou a sua participação na economia nacional e a população, ela cresceu muito, passou de 5,5 milhões, 5,5 milhões de pessoas para 7 milhões. Então, o aumento do PIB, em certa medida, ele também reflete esse aumento da população, já que são 28% a mais de catarinenses, o que leva também ao aumento da demanda por políticas públicas. Já o PIB per capita, que é o PIB dividido pela população, ele cresceu 60% entre 2002 e 2018. Então, a população, ela cresce continuamente, desde 2007. E, a partir de 2014, cai o PIB per capita. E o que aconteceu nesse período? Temos um retrocesso em termos de produtividade devido à crise econômica nacional, que foi provocada. Um dos fatores que impulsionou essa crise foi a Operação Lava Jato, foi uma série de políticas equivocadas como o teto de gastos, e que acabou, no caso da Operação Lava Jato, acabou com 4,4 milhões de empregos, segundo o estudo feito pelo DIESE, sendo responsável, então, pela redução de 3,6% da redução do PIB entre 2014 e 2017. Então, é esse quadro que a gente tem. Santa Catarina também foi afetada, nós fazemos parte do Brasil, embora, às vezes, algumas pessoas acham que Santa Catarina é tão diferente do Brasil, mas as semelhanças são muito maiores, evidentemente. Somos parte, temos problemas que refletem, então, desafios e problemáticas da economia nacional. Aí a gente entra, então, nos dados do próprio consolidado do governo. Ah, tá. É a estimativa de renúncia fiscal. Então, essa estimativa, a renúncia fiscal, ela geralmente ficava em 5, 6 bilhões, agora a estimativa é que foi para 20. Então, você tem um aumento aí. E, nessa época, não tinha sido feita a estimativa. Então, deixa eu achar aqui a informação. Eu não consigo ler ali. Mas era um percentual que foi muito majorado aqui. Ele ficava em cerca de 2%. A renúncia fiscal era cerca de 2%. E aí, com a reestimativa do quanto a renúncia consome de recursos, quanto se deixa de arrecadar, a gente vê que aumentou para 6% do PIB em 2022. A gente tem aí 20 bilhões. Isso significa que, antes da receita estadual, era mais ou menos 22% da receita estadual, a proporção, e aí passa para 46%, então, mais do que dobra. E, enquanto isso, o dado de despesas de pessoal não cresce na mesma proporção, tanto que, hoje, por exemplo, em relação à lei de responsabilidade fiscal, está bastante abaixo de todos os limites, tanto do Poder Executivo quanto no consolidado, os poderes. E aí, o que a gente tem? Voltando, então, nas isenções. São 20 bilhões, aproximadamente 6% do PIB, que deixa de vir para o serviço público. E isso é justificado com base na guerra fiscal, na competição dos estados por atraírem empresas, mas vale lembrar que Santa Catarina tem muitos atrativos, tem uma força de trabalho qualificada, é um estado com uma população bem instruída. Então, nós temos atributos para que as empresas se instalem aqui e também para que as empresas também não saiam, porque não é barato deixar um estado, não é barato mudar uma unidade produtiva, isso custa muito recurso. E o nosso estado, então, ele é atrativo, mas uma parcela muito significativa da riqueza que deveria ir para o setor público, ela hoje está controlada pelo setor privado, e que se utiliza de um repertório, de uma retórica, onde, como se ele não tivesse nada a ver com a contribuição que deveria dar para a sociedade, porque as empresas precisam que a educação funcione para que as pessoas estudem, para poderem trabalhar, precisa que as pessoas estejam saudáveis, segurança jurídica, um sistema de justiça que funcione. Então, essa retirada da participação, cada vez maior das empresas, no pagamento de impostos, ou seja, no financiamento dos serviços públicos, isso merece ser discutido e aprofundado também, porque é muito grave quando a gente está em um período eleitoral e vê um empresário bilionário dizendo que tem que cortar salários de professores e demitir servidores públicos para que ele continue usufruindo de benefícios fiscais. Isso não condiz com o estado que a maioria da população precisa que funcione. Mais do que desejo é uma necessidade. A gente precisa dos serviços públicos funcionando e quem mais precisa é a população mais pobre, mais carente, e é deles que saem para ir para, muitas vezes, superlucros. E aí, como eu disse, a despesa de pessoal não aumenta, ao contrário dessa estimativa da isenção fiscal. passando, então, para os dados mais fundamentais, que é um apanhado muito resumido do que a gente produziu, e ver por que Santa Catarina não sofre com o inchaço de trabalhadores públicos, foram selecionadas as seguintes variáveis. O quantitativo do emprego por categoria, a participação das categorias e o quantitativo de servidores em relação à população total e ocupada. E nós vemos, então, que a maioria, o maior número de pessoas são empregados do setor privado e por conta própria, e as categorias que mais crescem são trabalhadores domésticos e empregadores. Então, os servidores públicos são poucos em relação ao total e não estão crescendo de forma acentuada. Pelo contrário, diminuição da participação no quantitativo passa de 10,5% em 2012 para 10,1% em 2019. Cresceu, então, em número absoluto, 5,7% o número de servidores públicos em Santa Catarina nesse período, mas as outras categorias cresceram muito mais. Então, isso faz com que se reduza a participação de servidores públicos no total de emprego. E aí, comparando, então, com a região sul, a gente vê que Santa Catarina é o estado onde se tem menos trabalhadores públicos em relação à população entre os estados. A gente vê 5,21% em Santa Catarina, 5,9% no Rio Grande do Sul e 5,16% no Paraná. aqui já é em relação à população. Isso aí fala, então, quanto que houve de redução nos últimos anos, que Santa Catarina também reduziu mais do que nos outros estados. Então, isso só reforça o diagnóstico. E aí, esse dado que foi bem interessante, que o Atlas levantou, os servidores, os sindicatos usaram bastante, que é o percentual de trabalhadores públicos em relação à população. Então, a gente vê aí que Santa Catarina está mal, está bem atrás. um dado pior do que o do Brasil e dos países da OCDE, que são ali, no caso, os países onde existe um estado de bem-estar social, um estado de bem-estar social de verdade, onde as pessoas que têm muitos recursos utilizam os mesmos hospitais que as pessoas que têm recursos bastante limitados. Então, o pobre e o rico frequentam o mesmo hospital. E qual que é a diferença? São países mais desenvolvidos e que investem mais em serviços públicos. E onde o estado participou do desenvolvimento dessas economias? Isso que é o importante. Ninguém chegou nessa situação demonizando o estado ou tratando como se as pessoas que estão lá trabalhando, atendendo a população, fossem marajás. Não foi assim que se conquistou, muito pelo contrário. Foi valorizando o estado, valorizando o gasto público, valorizando os servidores públicos, os trabalhadores de empresas estatais também, que é fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, aqui, em relação ao CDE. Vou passar para o próximo. Isso aqui é em relação à população ocupada. Santa Catarina só fica, então, acima da Coreia do Sul e do Japão. ou seja, antes a gente viu o tamanho do estado para ele atender a população toda. Agora a gente está olhando a participação dos servidores públicos no emprego, na população ocupada. O estado, de forma geral, o estado como empregador. E aí a gente vê também que Santa Catarina está bem abaixo, fica abaixo do Brasil, fica abaixo de quase todos os países. e reforça, então, o diagnóstico de que a gente não tem um inchaço no serviço público, que a gente está aqui, acho que, em grande, um dos maiores motes é esse, não há inchaço no serviço público e também que o estado não está quebrado. E isso mostra, aqui é mostrado cabalmente que Santa Catarina não é um estado onde tem uma população de servidores tão representativa, e isso realizando diversas comparações, tanto com outros países, também com o país que a gente vive e a região onde nós estamos. Aqui. Aí mostrando também que há menor proporção entre os estados. Então, eu acho que eu consegui até quase chegar no tempo, só mais dois minutinhos para encerrar que esses dados, os dados mais essenciais que foram tratados nessa exposição, então eles mostram que não se pode chamar os servidores catarinenses de privilegiados e nem se adotar a narrativa de que o estado está quebrado e que precisa cortar na carne para promover o bem-estar social, que é o discurso que a gente escuta muitas vezes. Enquanto os servidores públicos estão reduzindo a participação no emprego em Santa Catarina, como a gente viu, o estado tem ampliado as isenções fiscais e deixa com isso de arrecadar 20 bilhões ao ano. E a população segue crescendo mais do que a oferta de serviços públicos, os servidores sofrendo com sobrecargas de trabalho, pressão cada vez maior da sociedade e vislumbra lá na frente o quê? Uma aposentadoria com desconto altíssimo, do jeito que as coisas vão, será que vai ser só 14%? O servidor pensa quando chegar a minha vez, será que eu vou conseguir estar até os 65 anos aposentado? porque é uma retirada constante de direitos e, enquanto isso, o estado, de Santa Catarina, no caso, beneficiando o setor privado. Então, o Atlas, ele propõe, em suma, realizar esse apoio com os dados e a defesa dos serviços públicos. Agradeço a atenção. Obrigado pela apresentação. Eu vou pedir a compreensão de vocês, eu terei que ser um pouquinho chato aqui no controle do tempo, porque nós temos 20 pessoas escritas. Então, se a gente conseguir ficar aí dentro dos três minutos cada um, a gente consegue fazer uma reunião sem cansar todos. E quero, então, convidar aqui o Aldoir Kremer, que é o secretário de Informação do Sint, para abrir as falas das lideranças sindicais. Obrigado. muito bem. Eu só não sabia que eu era o primeiro, mas... Que bom. É muito importante, deputado Fabiano, Marquito e a deputada Luciane, que aqui representam esse setor aí que estão constituindo, esse coletivo, esse coletivo, essa frente parlamentar, que ela é fundamental e ela precisa funcionar e funcionar muito bem. Porque nós temos uma necessidade imensa pela frente. veja só, deputado, nós já há vários anos temos aqui lei aprovada para que nós pudéssemos fazer a coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular de forma online, de forma facilitada. e ainda nós temos que correr atrás para pegar a assinatura, para pegar a dificuldade de ter que ter lá o número do título do eleitor, todas essas dificuldades. E mesmo assim, nós entregamos aqui no ano passado 56 mil assinaturas de eleitores de Santa Catarina na nossa visão, inclusive, tudo resolvido aqui. Inclusive, a Lesk fez um levantamento e disse, não, realmente, vocês atingiram aqui, mas mandou lá para o TRE que encontrou problema em 18 mil assinaturas. Nós achamos meio bastante. Mas parece que a conferência inclusive foi feita por máquina. imagina vocês as letras das pessoas, se aquilo ia dar certo. Obviamente que ia ter mais, para ter 18 mil pessoas que não valeu a assinatura, só tinha que ser coisa do tipo. Então, nós precisamos resolver esse tipo de questão. E dizer mais, aqui foi falado em relação à renúncia fiscal. Aí o governo quer fazer ajuste fiscal, uma ajuste fiscal para tirar do servidor. E de cada 100 reais que o Estado poderia arrecadar, ele arrecada 60, porque 40 está deixando com o setor empresarial. E quando foi para discutir a reforma da Previdência, quem é que vinha falar aqui se ouviu mais o setor empresarial? O setor empresarial veio dar opinião aqui e diz, não, vocês não podem fazer assim porque precisa melhorar a questão da arrecadação. Ora, como assim? Se eles estão ficando com 40% da receita que deveria ser para o benefício da população está ficando na mão deles. Então, isso também precisa mudar. Tem que ouvir a população, tem que ouvir o contribuinte, aquele que paga o imposto, não aquele que arrecada e depois deixa de repassar. Porque o Estado está dizendo, não, você pode ficar com 40% daquilo que deveria ser arrecadado. Então, nós queremos sim ajuste fiscal, mas esse é o ajuste fiscal. Não é ajuste fiscal para tirar do servidor. Isso não tem cabimento. Amanhã, nós teremos a Assembleia Estadual, ontem tivemos o Conselho Deliberativo, nós estamos, assim, em muito forte mobilização. Nós amanhã ainda vamos recolher mais assinaturas, já entregamos aqui mais de 55 mil assinaturas, vamos trazer as outras que dizem que estão faltando. E eu acho que isso é um potencial muito grande para aqui os deputados refletirem se a população de Santa Catarina quer ou não acabar, por exemplo, com os 14%. Se a população de Santa Catarina quer ou não ter recursos para investir na educação, na saúde e tudo mais, ou quer deixar 40% lá no setor empresarial. Então, eu acho que são esses os sentimentos que o Fórum Estadual de Servidores Públicos tem em relação a essa criação dessa frente, que é uma frente para fortalecer a nossa luta, que é para nós irmos para o enfrentamento. É isso, obrigado. 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 Marlene Gonzaga, presidente do Sintesp. Marlet. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. ao deputado, coordenador da frente parlamentar. É um momento muito importante e eu queria também agradecer a nossa direção que veio de todas as regiões do Estado, do Sintesp, que está aqui presente, que amanhã a gente tem uma reunião, e aí o pessoal está fazendo esse debate importante também. nós queríamos nós queríamos começar trazendo a importância desse espaço de diálogo, de debate e encaminhamentos e que nós temos que fortalecer. Eu acho que a gente tem que contribuir cada vez mais para que a gente possa construir propostas numa agenda como a Fabiana, visando agregar as nossas defesa do serviço público de forma abrangente, gratuita e de qualidade. Acho que esse é um objetivo que a gente pode construir coletivamente e a gente tem condições com todas essas lideranças que a gente vê aqui e construir junto com o parlamento e com a sociedade, com as nossas mobilizações e com o nosso debate. Importante dizer que é o servidor quem está à frente desse serviço e que é preciso respeitar e dialogar com a categoria, pois é ele, o servidor, quem mais entende e conhece as deficiências e o que é preciso para melhorá-lo. Para isso, precisamos criar canais de diálogo e negociação com o parlamento, com o governo para discutir essas questões. A gente, há muito tempo, já pede uma audiência com o governo para fazer a discussão e a gente também não recebe resposta. Desde 2012, que o piso da categoria é de R$ 820,00, a tabela geral do Estado de Santa Catarina, o salário do servidor está congelado desde essa época. Uma vergonha, um piso abaixo do salário mínimo nacional. A data base instituída em 2011 apenas foi cumprida neste ano de 2012. O que se viu após este período foi uma política salarial constituída de gratificações diferenciadas que não praticava a justiça e a valorização de todos os servidores públicos e que hoje existe um descontentamento muito grande em relação a essas diferenças. Então, a gente tem que resolver essas questões. Servidores que exercem a mesma função, que estão no mesmo cargo e com salário altamente discrepantes entre um e o outro. precisamos corrigir essas injustiças o mais rápido possível. Para terminar, não podemos deixar de falar do confisco dos 14%, que foi imposto para os servidores aposentados e pensionistas. É preciso revogar urgentemente este roubo praticado de forma irresponsável e insensível aos que se dedicaram uma vida a prestar um ótimo serviço ao nosso Estado e que, ao conquistar o direito ao merecido descanso, recebe como prêmio um desconto de uma parcela significativa dos seus salários, onde ele mais está precisando. Precisamos derrubar esse desconto urgentemente. O servidor não aguenta mais. Alguns Estados já corrigiram essa injustiça. Há exemplo de São Paulo, que já cancelou através de um projeto de lei onde os deputados por unanimidade apoiaram. Em Santa Catarina nós temos dois instrumentos. O projeto de iniciativa popular que ainda não atingiu as assinaturas que nós estamos construindo e a iniciativa do deputado Fabiano da Luz e que, de acordo com informações que nós temos, já conta com o apoio de dez deputados. Agradecemos ao deputado Fabiano e a todos que apoiaram e que apoiam essa nossa luta e conclamamos demais para assinar. Acho que nós estamos fazendo esse trabalho, o fórum está fazendo, nós fizemos diversas semanas passando nos gabinetes dos deputados, nós conseguimos falar com alguns, com outros, nós conversamos com as suas assessorias e também vamos continuar fazendo esse trabalho, visitando os gabinetes e fazendo a mobilização para pressionar, porque não basta apenas nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, nós temos também que ter o apoio do governador para sancionar esse projeto. Vamos à luta até conquistar os nossos direitos, na mobilização e na nossa união a gente consegue. Muito obrigada. Obrigado, Marlete. Carolina Rodrigues Costa, presidente do Sinjusk. Eu quero cumprimentar a Jusceli, deputado Fabiana, em nome da mesa e também todos os meus colegas dirigentes sindicais e trabalhadores de base. Aqui. Agora. Hoje nós estamos aqui, nós os sindicalistas, nós os trabalhadores, para participar do lançamento dessa frente que é em defesa do serviço público. Mas, principalmente, para deixar registrado que nós vamos lutar incansavelmente para que essa frente resulte em políticas públicas e também em direito para os trabalhadores do serviço público. Eu quero relembrar com vocês as condições em que se deu a reforma da Previdência no Estado, iniciada em meio a uma pandemia, numa crise sanitária, com milhares de pessoas morrendo diariamente e outras tantas pessoas perdendo os meios para sustentar suas famílias. E eu abro um parênteses aqui para lembrá-los que gestores da administração pública permitiram que os trabalhadores terceirizados fossem demitidos no contexto da pandemia. A justificativa foi e sempre será econômica, mas dela, dessa justificativa, nunca vem nenhum ganho para a população. A reforma da Previdência de 2020 a reforma da Previdência de 2020 e 2021 se deu em meio a uma tragédia e foi feita de maneira covarde. Essa é a palavra, covarde. Nos deu a nós, os sindicalistas, como única alternativa de resistência a colocar as nossas próprias vidas em risco e também a das nossas famílias e espalhar o vírus. Eu não sei se queria dizer para os deputados que, em meio a uma mobilização por vacina e comida política pública, nós perdemos um companheiro que tinha três filhos, uma bebê, uma esposa. E o Jacir não é um número, ele era um companheiro valoroso. A partir da reforma da Previdência de 2021, um servidor que tiver início de carreira, se ele falecer, ele vai deixar a família com uma pensão que corresponde a 44,6 do seu salário, menos da metade. Talvez o governador e os deputados que votaram por essa reforma tenham esquecido, mas Previdência Social é Seguridade. E Seguridade Social vai muito além do lucro e do consumo. Tem a ver com o direito de cidadania, de dignidade e a direito à política pública também. A economia não pode ser um objetivo em si mesmo para o serviço público. nós, servidores públicos, não temos direito a FGTS, não temos seguro-desemprego, não temos direito a paridade e integralidade, vamos nos aposentar com o limite do INSS, não temos alíquota progressiva e temos todos os tributos debitados em folha. Que serviço público vamos construir nesse contexto? Quem vai querer ser servidor público nessas condições? Em um país tão desigual como o Brasil, o serviço público de qualidade é o ponto de partida para a transformação social. Esse tem que ser nosso horizonte. Moradia, transporte, saúde, educação, lazer, acesso ao trabalho e à renda. Está tudo na Constituição, gente. Ninguém está inventando nada. São nossos direitos e de cada um dos trabalhadores. Parasita são aqueles que buscam riqueza à custa da miséria dos demais. Esses são os parasitas. E os deputados são eleitos pelo povo e é com o povo que eles têm que lutar. Para fechar, eu queria pedir que a gente encaminhasse a primeira reunião da frente e, a partir daí, uma reunião mensal e também que a gente organizasse para mandar um representante desta frente para o GT do Iprev, que foi montado pelo governo. Obrigada. Obrigado, Carolina. Eu chamo o Lírio José Tel, que é diretor do Sintrafesc, e depois o Túlio, vitor do Sintai UFFS. Boa noite, senhoras, senhores, a mesa, o deputado Fabiano, a Juscelia e os demais que estiveram na mesa até pouco tempo. Eu quero citar uma frase aqui que a gente vem repetindo há algum tempo já. Serviço público é um patrimônio daqueles que não têm patrimônio. então é um bem daquela sociedade que mais precisa do Estado. Esse é o sentido do serviço público em todas as esferas. Eu pertenço à esfera federal, eu represento parte dos servidores federais de Santa Catarina e coube a mim falar um pouco sobre o momento que vivemos hoje na esfera federal. Embora estamos há sete anos com salários congelados, sem negociação, porque a última negociação foi realizada no governo Dilma e depois do golpe contra Dilma não teve mais negociação até agora em 2023 que uma das primeiras atitudes do governo Lula foi reabrir a mesa de negociação histórica já no primeiro mandato dele e com ela já avançamos em muitas coisas nessa negociação. Entre elas a revocação de decretos que eram prejudiciais ao serviço público o reajuste linear que não é o desejado mas é parte daquilo que nós pleiteamos e a gente entende que por seu início no governo seria possível e as negociações estão abertas para a gente estar recuperando ao longo dos próximos três anos de governo. Também está na mesa de negociação a convenção 151 da OIT que estabelece a negociação coletiva no serviço público em todas as esferas. O Brasil é signatário dessa convenção só falta regulamentar as tratativas que estão acontecendo na mesa nacional de negociação é para que até a metade do ano o governo encaminha ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar a negociação coletiva no serviço público em todas as esferas. Essa lei ao regulamentar a negociação coletiva vai ter reflexo nos estados e municípios e aí o parlamento dos estados e dos municípios tem que estar preparado para implementar as suas devidas entes confederados. Então, acho que depois de muito tempo sem negociação parece que as portas começam a se abrir na história federal. Sabemos que é diferente a situação do nosso estado de Santa Catarina especialmente e nos municípios e muitos municípios desse país. eu tenho um amigo um companheiro de luta do Piauí que diz o seguinte derrotamos o Bolsonaro com isso fechamos a porta do inferno mas estamos longe de abrir a porta do céu. Temos muita luta pela frente temos muitas batalhas a serem vencidas daqui para frente e eu espero que com a nossa mobilização com a força desse fórum que já fez história em Santa Catarina a gente consiga atingir os objetivos que a classe trabalhadora os servidores públicos esperam e a sociedade também espera do serviço público. É isso. Obrigado. Obrigado, Lírio Túlio Vidor e depois a Sueli Silvia Adriano presidente da FETRAN. Muito boa noite trabalhadoras trabalhadores colegas presidente Fabiano represento aqui o Sinditai Fronteira Sul que é o sindicato que representa os trabalhadores técnicos administrativos da Universidade Federal da Fronteira Sul que tem a sua reitoria e o seu maior campus na cidade de Chapecó mas que também atua com dois campos no sudoeste do Paraná e com três campos no norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Nós somos deputado Fabiano a universidade a estrutura pública que mais forma profissionais da educação e professores de toda a mesorregião da fronteira sul de toda esta região do nosso país. E por isso eu vou concentrar esta minha fala curta no que nós estamos acompanhando sobre a incidência do governo do estado na destruição da educação pública de Santa Catarina. Nós estamos acompanhando deputado Marquito uma reforma administrativa que entra nesta casa e que ameaça entre outras coisas a organização deste estado em coordenadorias regionais inclusive as de educação sem que a sociedade tenha ideia clara do que significa isso e de que estruturas vão fazer o atendimento da educação no nosso estado e a organização da educação pública do nosso estado. Nós defendemos que essa reforma administrativa deve ser dialogada antes de imposta o que este governo não fez e o que esta casa tem o dever de explicitar para a sociedade catarinense. Nós defendemos portanto que o governo se faça presente porque talvez as coordenadorias não tenham a mesma importância nesta região do estado onde nós estamos quanto elas têm quanto mais para o interior você avança no estado de Santa Catarina. É preciso mais presença estatal no interior e não menos presença estatal. Então esta é uma preocupação frontal que temos com a reforma administrativa. Mas falando especificamente da educação nós defendemos as garantias constitucionais e a LDB o governo do estado de Santa Catarina precisa organizar a educação pública deste estado começando por isto cumprir com as garantias constitucionais e com a lei de diretriz e base da educação o que não tem feito. O governo do estado de Santa Catarina faz a discussão a partir de ataques aos servidores públicos a partir de ataques aos professores dentro das escolas com vários representantes estatais fomentando a filmagem de professores em sala de aula e ferindo a liberdade de cátedra em muitos momentos descontextualizados e usando isso para mover processos administrativos contra esses professores. Então nós defendemos a democracia participativa e a escolha de dirigentes na comunidade escolar isso é fundamental para que nós tenhamos saúde nas comunidades escolares e a segurança das comunidades escolares é importante que se diga isso neste momento a segurança das comunidades escolares só será garantida por comunidades escolares saudáveis e com a participação coletiva de pais do entorno social dessas escolas. Então nós defendemos para concluir nós defendemos que este Estado se posicione claramente em defesa da liberdade de cátedra da pluralidade de ideias fundamental garantida pelos profissionais da educação e este é o recado que nós queremos deixar nós só vamos ter segurança no ambiente escolar nesse Estado quando o ambiente escolar for saudável e para ele ser saudável é preciso investimento em estrutura e no pessoal qualificado que nós já temos dentro das escolas obviamente com o cumprimento dos concursos públicos que o Estado está devendo e não é só dessa gestão então que essa frente possa se constituir interlocutor com o governo do Estado mas também um ponto de diálogo de nós trabalhadores com o parlamento catarinense muito obrigado muito obrigado Sueli Silva Adriano e depois o Alexandre Mello do Sindalesc Grande Túlio Boa noite a todas e a todos parabéns ao deputado Fabiano da Luz por essa iniciativa e aí também dou uma acolhida para a nossa presidência da confederação a Juscelia bom lançar uma eu escrevi porque olha gente sindicalista se vir para cá e ter tempo é complicado mas assim bom lançar uma frente deputado Fabiano é expor nossas demandas as demandas não só dos servidores públicos mas as demandas da sociedade que estão dentro do porão das assembleias legislativas das câmaras dos deputados e do senado é buscar amparo deputado Marquito minimamente um amparo e juntar-se a nós para avançar ou pelo menos para não retroceder pois o que estamos vivendo desde o golpe de 2016 são retiradas de direitos são ataques do governo federal do antigo esperamos não acontecer de novo do estadual e das grandes maioria dos municípios do estado de Santa Catarina e do Brasil que tentam desmontar as carreiras dos trabalhadores congelam salários alteram a aposentadoria além do discurso de menosprezar os servidores públicos como se fôssemos o problema da sociedade eu acho que a Tamara trouxe muito bem todos os números ali que dizem que nós não somos privilegiados não precisamos por exemplo deputado Fabiano e acho que a gente precisa levar isso para o deputado para o Jorginho Mello governador nós não precisamos de polícia armada na frente das nossas escolas das nossas unidades de ensino precisamos de valorização dos trabalhadores da educação concurso público e condições de trabalho e formação qualificada precisamos de liberdade de expressão como diz o Túlio com agora com as questões das câmeras com a ideia de filmar tudo e de democracia no espaço público de trabalho quero em nome dos servidores públicos municipais do estado de Santa Catarina dizer que se nós não tivemos conquistas não temos grandes conquistas para comemorar mas nós temos muito orgulho de nos manter firmes na luta e defender nossos direitos exigir melhores condições de trabalho e de vida uma sociedade justa e igualitária só se faz com serviço público de qualidade por isso parabenizo deixo aqui claro de que nós precisamos realmente fazer uma agenda e só engrossar ainda mais as agendas que nós já temos enquanto movimento sindical e movimento social muito obrigada obrigado Alexandre Mello presidente do Sindalesc depois a Denise Zavariz e coordenadora geral do Sintra em defesa do serviço público desde 2020 o Sindalesc já usa esse slogan porque a gente percebeu o desmonte que estava sendo iniciado ou continuado fico muito satisfeito e parabenizo aqui à frente em defesa do serviço público mas sobretudo o fórum catarinense em defesa do serviço público que nas vésperas da eleição criou uma plataforma aos candidatos para ver quem eram os candidatos que estavam conosco em defesa do serviço público então a minha fala ela precede porque hoje essa frente ainda está de pé porque nós temos parlamentares que são empáticos ao serviço público e eu aqui como servidor da Assembleia fui em muitos momentos e presidente do sindicato e continuo agora dia 29 a gente conseguiu a reeleição porque naquela lista da plataforma tinham apenas deputados na grande maioria de esquerda eu disse todos foram convidados mas apenas alguns se mostraram empáticos e eu fico muito feliz de ver alguns desses parlamentares que estavam no dia da reunião do lançamento da plataforma hoje aqui então nós servidores públicos temos que nos conscientizar que a defesa do serviço público precede a eleição aqui muito bem falado se nós não tivermos parlamentares e aqui eu não vou fazer apologia a nenhuma bandeira ainda que tenha um espectro muito definido mas nós temos que nos identificarmos com aqueles que defendem o serviço público porque aquele que defende o serviço público defende aquilo que chega à população e a nós trabalhadores do serviço público então temos que nos conscientizar que as eleições são extremamente importantes e que vão definir se nós vamos ter um serviço melhor ou pior então em defesa do serviço público eu parabenizo a frente capitaneado aqui pelo o deputado Fabiano o Marquito Luciane Padre Pedro Neudi Sareta e o o caro preso que não é do espectro Rodrigo Minotto do PDT obrigado então assim a gente tem que ver aqueles que estão do lado estão em defesa do serviço público parabéns e nós servidores públicos temos que ficar sempre atentos para evitarmos depois ficarmos reclamando sem ter votado naqueles que nos defendem muito obrigado e parabéns parlamentares estamos juntos Obrigado Denise e depois a Gilmeri a Denise e a companheira Denise está pelo interior do estado fazendo um trabalho sindical bastante importante então eu vou falar pelo Sindicato do Judiciário Federal e sou Maria José Olegário não vou repisar as falas já feitas e dizer ao deputado Fabiano e todos os demais que nos recebem de braços abertos cujos gabinetes Marquito e os demais deputados e deputadas que recebem os servidores públicos municipais estaduais e federais sempre e por meio do fórum estadual de lutas essa união possibilitou um ganho uma vitória imensa para todos os servidores públicos das três esferas que foi a derrubada da PEC 32 a famigerada reforma da Previdência então um outro mundo é possível a partir disso um outro mundo e um outro Brasil é possível a partir dessa frente ampla que ressuscitou e vamos revigorar nossa democracia é isso que a gente precisa estarmos juntos nesta luta é grande demais porque eu não lembro em toda a minha trajetória de servidora pública de ver a união das três esferas para enfrentar todas as lutas que atingem a todas as categorias do serviço público federal municipal e estadual e é juntos de mãos dadas que vamos continuar nessa luta e vencermos o fascismo que é o berço e o nazismo em Santa Catarina nós somos fortes somos muitos nós vencemos um momento histórico muito importante então nós temos força e vamos avançar cada dia mais na nossa democracia na conquista dos nossos espaços na ampliação do estado de todos e para todos obrigada obrigado a Jumeri o Zanete que representa aqui o Citran boa noite companheiras e companheiros boa noite a nossa presidenta da nossa confederação a Juscelia ao deputado Fabiano da Luz ao deputado Marquito a deputada Luciane os deputados aqui presentes e todos os dirigentes sindicais trago aqui uma fala dos servidores municipais de São José eu vejo que poucos municipais falaram aqui mas dizer que nós estamos nesse fórum nós estamos na luta e principalmente nessa luta da derrubada dos 14% que na verdade usurparam dos aposentados estaduais federais e municipais e esta é uma das nossas principais pautas da data base de 2023 que nós queremos a retirada sim da lei dos 14% e por isso a vitória aqui na LESC deste projeto de iniciativa popular e este projeto do deputado Fabiano da Luz é uma vitória de todos os servidores públicos estaduais e municipais também estamos juntos unidos e juntos sempre seremos mais fortes um aplauso e uma salva de palmas ao fórum do serviço público que conforme a Denise colocou nós conseguimos combater a reforma administrativa porque nós nos unimos isso prova que unidos sempre seremos mais fortes obrigada o Adriano Duarte vice-presidente da Apufski e depois a Patrícia Barreto do Sinti Saúde não está aí o Adriano então passamos para a Patrícia Barreto do Sinti Saúde e depois a Ana Júlia Rodrigues Presidenta Boa noite a todas todos e todos é muito importante esse espaço eu queria parabenizar a Tamara que fez exposições muito importantes que deu muitas contribuições e a reinstalação dessa frente que essa frente em defesa do serviço público público e de qualidade a gente precisa de apoio nessa luta na defesa de um serviço de qualidade nós da saúde não precisamos só de palmas nós precisamos realmente de valorização de de cumprimento da nossa data base pelo governo estadual de aumento salarial de apoio e de apoio ao piso nacional da enfermagem e não só para a enfermagem como disse a secretária de saúde mas para a categoria ampliada para toda a saúde e nós precisamos como outras categorias de concurso público que desde 2012 a gente não tem concurso público e tem muitos servidores contratados e que quando estão bem preparados tem que sair do serviço público e além dessas questões nós precisamos de além do concurso público nós precisamos realmente de de revogação dessa confisca que foi os 14% que foi em todas as categorias e que nós precisamos revogar urgentemente e precisamos apoio desses deputados aqui presentes de todos o confisco de 14% foi uma foi muito grave para toda a categoria dos aposentados que já contribuíram muito tempo no seu trabalho na salvando vidas na saúde e apesar das muitas perdas que nós tivemos então nós precisamos urgentemente da revogação dos 14% obrigada obrigado Ana Júlia agora e depois o Matheus da CTB boa noite a todos a todas a todes boa noite deputado Fabiano boa noite Lucélia Lucélia desculpa é Lucélia e boa noite aos deputados Marquito que está aqui a Luciane que já devem estar em outra agenda mas cumprimentar cada um e cada uma dos dirigentes sindicais aqui presentes eu não fiz a colinha Sueli porque eu nem sabia o que ia falar cheguei de outra atividade mas a gente enquanto central única dos trabalhadores estamos acompanhando essa luta há muito tempo todas as lutas que nós já tivemos fazem mais de vinte e poucos anos realmente que Santa Catarina servidores públicos não tiveram uma pauta que unificasse eu lembro de uma pauta que unificou foi na época do Fernando Henrique que nós tínhamos o fórum de lutas então lá nós tivemos a unidade de construir uma pauta que deu unidade para derrotar o governo na época e hoje nós precisamos de um governo fascista nazista para buscar mostrar que o inimigo não está aqui dentro dessa sala o inimigo está no poder que é o Jorginho Melo hoje antes era o Bolsonaro hoje é o Jorginho Melo e nós temos que ter um desafio para os servidores públicos eu acho que a pauta que unificou foi os 14% mas ele já anunciou de todos os lados que não tem reajuste para servidor público que não vai fazer concurso público ele já anunciou desde a campanha dele para onde iriam os recursos da educação para as redes a CAF para o sistema CAF ele já anunciou sem consultar a comunidade escolar os professores aqueles que fazem da educação pública que tipo de segurança nós queremos nas escolas já anunciou que vai levar gente armada para a escola nós não queremos policial aposentado armado nas escolas nós queremos educação nós queremos comida nossos alunos precisam de alimentação nossos alunos precisam de escola pública saúde e todo o serviço público de qualidade nós temos que criar uma data sim e parar o estado de Santa Catarina para mostrar para o Jorginho Melo que o estado de Santa Catarina os servidores públicos não vão penar mais quatro anos nós temos que sair com a proposta de um dia de paralisação mas paralisação de todos os serviços públicos do estado para mostrar para este governo que existe unidade e essa unidade é em defesa dos serviços públicos é em defesa dos servidores públicos porque também são os trabalhadores que fazem desse estado do município da nação que levam o nosso trabalho é que mostra que tem saúde que tem educação com qualidade depende de nós trabalhadores nos serviços públicos nós não servimos o estado nós trabalhamos para o estado por isso que eu defendo essa proposta que nós temos que parar um dia mas parar todo o serviço público para mostrar a força e a unidade que tem no estado de Santa Catarina e tem povo de luta aqui sim obrigado Ana Júlia Matheus Grauski presidente da CTB e depois a Giana Carla coordenadora do já saiu Matheus? então a Giovana a Giana Carla está aí coordenadora do Cintus e depois o Leonardo Lacerda da Silva do Cintus Olá boa noite a todas todos e todes vou fazer uma fala bem curta na verdade só para parabenizar esse espaço e entendemos a importância de ter essa casa entendemos a importância de termos essa casa apoiando a defesa do serviço público mas eu quero exaltar aqui mais uma vez o protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras dos sindicatos que compõem o fórum na luta em defesa do serviço público não só durante a pandemia antes também já temos uma história mas principalmente durante a pandemia que é onde tudo aconteceu em relação aos efeitos que a pandemia causou nos nossos espaços de trabalho e exaltar o protagonismo desses trabalhadores também como já foi lembrado aqui na revogação da PEC na revogação não no arquivamento da PEC 32 na verdade ainda precisamos lutar para ela que seja arquivada de fato mas conseguimos barrar e essa foi uma vitória muito importante desse fórum esse fórum que também tem protagonismo no Brasil tivemos várias atividades ao longo da pandemia não só de atos de rua com todo cuidado a gente sabia que estava vivenciando um período difícil mas também na articulação com outros estados na construção dos fóruns nacionais do FONASF do FONACAT então é importante que a gente nunca esqueça que o protagonismo é nosso nós trabalhadores nós trabalhadores organizados e que a gente possa inclusive mobilizar as nossas bases para que a gente continue construindo a nossa luta que hoje é contra o confisco dos 14% mas que outras pautas estão anunciadas aqui no estado e que a gente vai precisar de muita mobilização nacionalmente tivemos um avanço um avanço importante que derrotamos o fascismo nas urnas mas a gente tem ainda muita coisa para lutar e para conquistar a gente tem muita coisa inclusive para reverter tivemos alguns avanços na mesa de negociação eu sou trabalhadora da UFSC trabalhadora federal tivemos alguns avanços mas a gente não pode esquecer que ao mesmo tempo que a gente tem pequenos avanços a gente precisa reconstruir o nosso país que foi destruído nos últimos quatro anos então a gente precisa ter consciência também do nosso cenário nacional a frente ampla é importante mas a gente sabe também que essa frente ampla ela também anda de mão dada com os setores do empresariado brasileiro então a gente precisa ter consciência crítica e lutar por um país que de fato atenda aos interesses de toda a classe trabalhadora muito obrigada obrigado 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 giana leonardo lacerda da silva e depois adriana vieira do síntese leonardo não está leonardo não está adriana está depois o hélio leandro e o jilmar excelentíssimo senhor e o deputado fabiano cumprimentando o saúdo as autoridades até então presentes colega jucélia cumprimentando a saúdo todos os dirigentes aqui presentes servidores ativos e aposentados imensa satisfação estar presente aqui eu tão jovem na carreira de sindicalista e tão jovem na carreira de serviço público assumi o sindicato no auge da pandemia e sofri junto com vocês todas as dores que foram passadas o estado de santa catarina parou os aposentados tiveram seus direitos suprimidos os 14% são um ponto é um ponto nevrálgico de todas as entidades aqui e que participam junto nessa solenidade em lançamento da frente de defesa do serviço público entretanto trago uma outra questão a reflexão que me fez muito ponderar a fala dos senhores deputados da mesa os nossos direitos estão sendo suprimidos por força da economia 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 nós estamos sem direitos por conta da economia e que nós sabemos que o serviço público é fundamental como força motriz para os direitos sociais não resta dúvida nenhuma mas nós também somos importantes para a economia do estado e eu explico como dirigente da CEA da Secretaria do Estado da Administração a CEA hoje controla vários sistemas administrativos do estado e dentre os quais a gestão de pessoas o que é a gestão de pessoas é a folha de pagamento em março de 2020 dormimos e acordamos com o estado de Santa Catarina fechado comércio fechado indústrias fechadas por força das questões de saúde mas a folha de pagamento não parou nós injetamos os nossos salários na economia nós movimentamos a economia do estado até que ela pudesse voltar e isso ninguém leva em consideração nós somos responsabilizados por muitas questões mas nós não somos beneficiados com essa consideração o nosso salário movimentou a economia do estado de Santa Catarina e esse é um pequeno recorte que eu trago a reflexão dos senhores aqui para abrir um pouco mais o campo de pensamento sim somos importantes para os direitos sociais somos fundamentais a implementação de políticas públicas sociais dependem do nosso trabalho da nossa atuação são as nossas entregas nós servimos Santa Catarina nós trabalhamos por Santa Catarina mas também servimos por Santa Catarina mas nós também somos responsáveis pela economia e é essa reflexão que eu trago para que nós possamos levar à frente quando nós tratarmos da reforma administrativa a reforma administrativa está trazendo a setorização de muitas áreas sobre a premissa de centralização de finalidades mas com a alegação de que isso trará economias porque está sendo criado órgãos sem custos mas com que servidores? se os concursos públicos em andamento não vão ser nomeados se novos concursos públicos não poderão ser abertos esse é apenas um dos temas que eu trago a reflexão aqui e a proposição da frente e do fórum nós estamos analisando todas essas questões em defesa do serviço público e não poderá ser esquecido também a questão do concurso e a valorização de toda a carreira agradeço a oportunidade de estar aqui presente e que essa frente promova não só as reflexões e diálogo mas mudanças em prol de todos os servidores de Santa Catarina muito obrigada muito obrigado Adriana convido o Hélio Medeiros presidente do Sintect depois o seu Leandro Nunes da Celos então gostaria de cumprimentar a mesa e os demais companheiros sindicalistas que estão aqui vou plagiar a Ana aqui porque de fato eu fui pego de surpresa eu vim de uma atividade e fui convidado a fazer uma fala aqui mas sou extremamente agradecido pela oportunidade de poder compartilhar aqui com todos a precarização do serviço público e aí eu venho fazer uma fala dos Correios todos aqui são cientes o quanto nós sofremos com a precarização os Correios estão há 12 anos sem a contratação de um único trabalhador efetivo estamos com a mão de obra quase que parando ao efetivo e eu estou vindo uma agenda que eu enquanto representante dos trabalhadores dos Correios estou organizando uma greve da mão de obra terceirizada dos Correios ver o nível de precarização e chegou o serviço público nós que temos a bandeira do concurso público temos que defender o trabalhador que está mais precarizado ainda que nós pais de família que recebe menos do que o salário mínimo e são assediados constantemente então eu trago também junto aqui o nosso fórum que essa discussão seja mais ampla é claro vamos defender como diz o ditado Manazinho o nosso pirão primeiro mas não podemos esquecer daquele companheiro que está do nosso lado que é mais ainda assediado ele é mais martilizado que nós então é preciso abrir esse fórum amplamente é um fórum que como disse a companheira de destaque a nível nacional porque nas nossas atividades enquanto correio a gente discute nacionalmente e esse fórum ele é sempre lembrado e a gente por fazer parte do fórum a gente também faz questão de expor as discussões a nossa categoria é uma categoria de nível nacional mas também não deixamos de ser usuários do serviço público estadual e municipal isso tem que ser dito tem que ser refletido por nós porque a gente pensa enquanto funcionário público mas também tem que pensar enquanto cidadão o todo quanto a gente sofre com a precarização do serviço então fica aqui a minha fala de reflexão e contabilizar também a nossa categoria junto com as demais categorias em defesa do serviço público um abraço a todos muito obrigado convido agora o Leandro Nunes e depois o seu Gilmar Rodrigues do sindicato dos servidores do ministério público bom boa noite a todos e todas tudo bem vou fazer uma fala breve mas gostaria de trazer para vocês uma experiência que nós tivemos na Celesc alguns anos atrás que talvez possa servir como parte dos trabalhos que deverão ser feitos através da frente parlamentar iniciar elogiando o trabalho do deputado Fabiano em defesa das empresas públicas e os demais deputados que participaram desse processo Fritz companheiro de longa data dentro desse trabalho em que todos aqui vêm fazer uma fala muito apaixonada e muito emocionada e cheia de conteúdo sobre aquilo que entende que é importante nesse momento construir na agenda da frente parlamentar é importante que ao constituir a frente a gente tenha a capacidade de abrir frentes de trabalho para desenhar claramente aquilo que a gente precisa em cada um dos locais em que a gente representa porque a gente vem aqui com um tempo muito curto para trazer uma demanda muito importante e muito cara para a gente e a gente precisa falar isso e tenta falar isso no espaço mais curto mas o importante e a gente aprendeu isso na Celeste com o MUCAP Movimento Unificado Contra a Privatização nos anos 90 em que a gente incorporou os colegas da Kazan os colegas do BESC fez um trabalho coletivo que levou para fora dos portões das empresas e conseguiu vencer naquele momento um processo de privatização que pasme de 64 concessões de distribuição de energia elétrica do país 59 foram privatizados e a Celeste que não nós tivemos um papel fundamental no processo de comunicação com a sociedade nós temos uma Assembleia Legislativa que tem 40 deputados nós temos uma frente parlamentar que não tem um número expressivo comparativamente a quantidade que poderia ter nós temos sempre os mesmos combatentes e os mesmos soldados que levantam a bandeira e que vestem a camisa que são frente dessa batalha que nós construímos dia a dia e por que isso? porque as pessoas que não estão aqui se representam num nicho de votantes que não se enxergam representados pelas bandeiras que a gente faz porque a gente é muito bom em dado momento para fazer discurso para nós mesmos mas temos dificuldade de conectar com as pessoas que não sentem na pele a nossa realidade num discurso que façam elas enxergar esse momento quando eu era criança eu escutava isso com muito orgulho o sentimento de alegria e de respeito que nós tínhamos com os professores todos queriam ter professores queriam ser professores o respeito que era ser um professor e hoje em dia as pessoas olham para o professor e pensam o professor ganha mais do que eu ou ganha a mesma coisa que eu e nem trabalha no final de semana o que ele está reclamando olha o desprestígio e a falta de respeito com o serviço público que está enraizado por pessoas que multiplicam o discurso que vai na contramão daquilo que a gente defende por que eu estou falando isso eu não quero puxar a orelha de ninguém mas é importante que dentro desse processo da frente parlamentar exista um campo importante de comunicação com a sociedade para além do discurso da capacidade de falar para nós mesmos e nos conectarmos internamente entre nós porque nós já entendemos as nossas demandas para fazermos um trabalho de conscientização da sociedade porque quando a sociedade empurrar as pessoas que estão aqui dentro e elas só enxergam as pessoas como multiplicadores de voto que as mantém aqui dentro nós teremos massa suficiente para além das pessoas que são diretamente impactadas mas que indiretamente sentirão na pele o reflexo de tudo aquilo que a gente mostra sinaliza fala mas que no final das contas talvez a nossa comunicação falta no pertencimento de desenhar os problemas que faltam para que a gente os alcance sociedade comunicação combater essas fake news que nós temos hoje para que as pessoas entendam de uma vez por todas a necessidade do serviço público a importância que nós já conhecemos e que elas infelizmente estão cegas porque do mesmo jeito que a gente faz o trabalho daqui para lá muitos outros fazem de lá para cá gente não esqueçam desse papel vamos disputar a comunicação com a sociedade muito obrigado obrigado Leandro seu Gilmar Rodrigues boa noite a todos e a todas Fabiano deputado Fabiano e demais aqui presentes de maneira rápida primeiro estou aqui dando uma olhadinha o fórum nós quando construímos o fórum na mesma sala no mesmo gabinete de hoje está o Fabiano em 2015 estávamos presentes quatro pessoas somente pessoal do SINJUSC à época nós do Sindicato de Servidores do Ministério Público do SINDALESC o Beto estava presente e o Sidney do Tribunal de Contas hoje infelizmente nenhum deles aqui estão cada um com suas atividades mas cada vez que nós nos reunimos cada vez que nós temos a oportunidade de fazer um tipo de discussão na valorização e na defesa do serviço público isso muito me alegra me alegra principalmente quando olho para esse plenário esse plenário que foi um local de tantos embates ainda é é um local democrático isso me traz uma alegria enorme eu como servidor do Ministério Público ontem nós trocamos um pouco de chefe teve uma cerimônia muito bonita muito pomposa mas o Ministério Público quero dizer para vocês que nós enquanto servidores o Marcos está aqui presente também nós queremos ser sempre uma trincheira de defesa do serviço público mas para que nós consigamos fazer isso assim como a Assembleia Legislativa nossos deputados é necessário que nós população saiamos as ruas nós população venhamos a cobrar porque nós conseguimos eleger infelizmente tanto em nível estadual como federal um dos piores parlamentos Santa Catarina infelizmente está muito mal representada conseguimos fazer algumas mudanças com alguns novos deputados mas infelizmente a grande maioria não nos representa não representa esse povo que está aqui não nos representa também o que o nosso Estado de fato é a pujança e o povo do nosso Estado e o nosso Estado o povo em si não é um povo autoritário neonazista neofascista mas infelizmente as políticas que tem ocorrido nos últimos anos tem nos deixado e levado o povo a ser assim então cabe sim a nós a frente parlamentar Fabiano e demais deputados que aqui compõem a defesa a defesa intransigente do serviço público é só através do serviço público que nós vamos conseguir alterar esse quadro político que nós temos hoje daqui a poucos dias o Ministério Público provavelmente nacional falando em termos nacionais todos os Ministérios Públicos começam a discutir a polícia ministerial porque a saída está sendo cada vez mais individual e não coletiva então nós vamos criar alguns Estados já tem o Ministério Público da União também já tem a polícia ministerial ou seja vamos armar mais pessoas ao invés de nós desarmarmos a população e prestarmos serviços à sociedade nós vamos buscar o que mais proteger o nosso patrimônio proteger a vida de poucos mas que a população em si se lasque então peço aí novamente a frente parlamentar capitaneada aí pelo Fabiano deputado Fabiano que estejam sempre presente conosco capitaneando estando na frente da condução da política de comunicação para nós servidores públicos e sempre sempre tenha certeza que nós servidores públicos estaremos juntos então acho que é isso nós temos muitas batalhas que teremos na frente reforma administrativa já foi falada polícia nas escolas um monte de coisas e nós estaremos sempre à disposição da frente parlamentar para dialogando sempre chegarmos ao menor para nós e agora vamos acabar com o 14% que foi o motivo que nós começamos em 2015 era a reforma da Previdência nós continuamos ainda lutando não pela reforma da Previdência agora pelo confisco dos 14% que foi que era foi foi proveniente da reforma da Previdência então é isso pessoal um abraço para todos e boa luta abraço obrigado Gilmar eu preciso aqui trazer um esclarecimento para vocês só para vocês entenderem um pouco dos movimentos que a gente faz quando o projeto de iniciativa popular foi protocolado nesta casa pedindo a retirada dos 14% do desconto e que foi encaminhado ao TRE para fazer a verificação nós percebemos que isso ia trazer uma um tempo uma demora muito grande e que não iria assim o projeto andar na velocidade com que nós temos uma expectativa como virou o ano nós começamos o ano e houve uma grande mudança de deputados aqui dentro nós conversamos com algumas pessoas e decidimos fazer um projeto de lei paralelo não para confrontar com a iniciativa popular mas para sentir qual era o peso qual era o envolvimento e com quem nós poderíamos contar dos deputados que estão chegando aqui na casa meio que em forma de uma pesquisa para ver aqueles que realmente assumem de estar conosco e nos surpreendeu o fato de nós termos conseguido dez assinaturas até o presente momento de deputados o que acendeu o alerta no governo mas que aí tem um detalhe nessas dez assinaturas não tem assinatura dos nossos deputados o que faz com que esse número vá a um índice de que para o governo bateria um desespero mas que para nós serve para mostrar que existe um clima favorável aqui dentro ao debate desse projeto então nós não queremos criar expectativa aqui em vocês mas apenas dizer que a gente está sentindo que nós temos sim condições de debater a retirada dos 14% da aposentadoria de todos os servidores que injustamente estão perdendo esse valor eu anotei aqui também que nós devemos nos reunir no início de maio para fazer esse planejamento e estabelecer as pautas o que vai ser prioridade para frente parlamentar debater a partir de agora certo e também eu não sei se o Valnei Xucre está ainda aqui dentro está aqui no cantinho vamos encerrar a reunião de hoje cantando os parabéns porque ele está trocando ele está colhendo mais uma rosa no jardim da sua vida da sua existência que esses 70 anos seja só o início seja só o início da sua carreira alô alô pessoal está perguntando se sou eu que paguei não não paguei nada pessoal obrigado assim ó a gente está na luta faz bastante tempo todo mundo sabe que a luta de servidor público não começou agora essa a gente tem é bem-vindo com essa esse relançamento da frente parlamentar né em defesa do serviço público das empresas públicas eu por uma desgraça eu já passei pelo eu já passei pela casam com a a batalha sempre contra a privatização já passei pelos correios ele acabou de falar aqui na batalha contra a privatização e agora estou no sistema penitenciário e os caras querem privatizar o sistema penitenciário é uma sina cara mas aí a gente está aqui está firme e vamos à luta é isso já achamos um culpado obrigado o poder eu acho que é você nem a paz eu acho que é você nem a paz não é você nem a paz é isso eu acho que é você eu acho que é você